Todos os manos que sentem que a mente tá trancada Eu tô trancado, eu tô trancado Eu tô trancado, eu tô trancado Eu tô trancado, eu tô trancado Tô trancado E quando eu falo de trancado Não é trancado no estúdio Porque quando eu me trancar Vou parecer todo mundo saturno Mas por estar trancado, eu digo trancado Me tirei muita merda, só a minha mente é viajado Mas não dura, fizeste mal a estrutura Não dura, tá pesado o fardo Tira a farda, não és tu que me vais deixar trancado De outra maneira eu não mudo, rapaz Tô a flipar o teu estado Mete novo estado Procura o teu novo mano Manos me perguntam quando eu saio Preto é preto do raio Sujidade na minha cara preta não vai Tatuagens na minha cara preta não saio Evitei contato com vocês até agora Mas por estar trancado, eu tô me deixado na ponta da corda Mas eu tô trancado, manda foca Mas parece que o PC tá trancado O PC tá trancado O PC tá trancado Nós libertamos, lutamos E entre planos das ruínas De uma vida que sempre deixa um dano Mas mantenha fé De uma nova vida com vergonha De histórias passadas que deixam ferida Ele sabe quem somos e como faturamos Um gajo está a ferir, mas sigo rolando, mano Dureza, firmeza, sempre rijo no caminho Tropamente bloqueada, nada, sigo destino Tivemos tempo, já sei que fomos engenhos Hoje a vida é uma batalha Donde não se ganha prémios Nem méritos, nem créditos Só vemos raros éticos Que olham desde cima Para acabar com esse rebelde Que eu sabia que dizia Mano, não compreendo Tanta luta, tanta média Para acabar com o sofrimento Em cima damas Não já gotam pensamento Cabeça para cima, a glória chega Com o passar do tempo Às vezes preciso desconectar Às vezes tenho que relaxar Às vezes queimo a minha lela Às vezes tento, não penso nela Sou compacto, rijo Mas sinto-me perdido Preciso olhar para fora Buscar já um sentido Manos chamam, querem Sabem que a malta rula Chega na geração do 80 A malta pura, onde também a luta É melhor que nada do céu Levantá-me-nos do nada Ver como cresceu Com o mião pureza Sem realidade O trufo na mesa Sabes, miga, foi furido Mas deixámos de ser presa Nossa vida deu a volta Deixa eu te pergunto Não há volta sem revolta Eles assumem Que o fracasso está a passar Viu tudo no futuro O caminho está feito de fuma Outro pulo Yeah Clandestino Não há volta sem O梱 X Tchau.